E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, porque hoje nós vamos invadir o vendedor com violência total, nós vamos estrear a nova arma do jogo em cima do vendedor, então bota o like nesse vídeo, porque merece muitos likes, beleza? Beleza? Conto com o apoio de todo mundo, quem tá fechadão com Tubarão, verifica se realmente o YouTube deixou o like de vocês, olha isso galera, olha isso, eu vou com a Winchester aqui ó, ela dá 25 de dano, eu não sei se vai dar dano nele tá, mas vou começar a brincadeira aqui galera, com a nossa 12, depois vou trocar pra Winchester pra ver quanto que a gente dá de dano nele, não quero nem saber se ele vai tá sem camisa ou com camisa, tá maneiro? Então vamos botar pra cá, vamos botar esse kit médico pra cá, tá bonito e vamos lá, vamos entrar com tudo lá no vendedor lá, começar a sacanejar, já matei o vendedor várias vezes tá, várias vezes não, mas umas duas vezes eu matei ele, então se você não viu eu posso deixar o link aí na descrição pra você ver né, tem uma que ele falou pra gente assim, põe na cara não pra não estragar o velório, mas vamos lá, vamos lá ó, e rapaz agora vai ser, vai ser, será que dá pra deixar no automático? Nem sei se dá pra deixar no automático contra o, contra o vendedor né galera, vamos ver aqui ó, ó, rapaz ó, a gente tem que ficar esperto na arma dele, ó, pare, ó, ó, pra trás, estou avisando, ó, estamos tirando 4, Não, estamos tirando 4 não, nem sei quanto a gente tá tirando o dano dele, ah é, estamos de 1 em 1, ó, de 1 em 1, hi 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 hi, rapidinho a arma dele vai acabar aí, a gente vai comendo aí, ó, Ah, mas ele fica esperto aqui hein galera, acabou a arma dele, acabou a arma dele aí ó, vamos lá, boa, 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 hi 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 hi, ele corre pra caraca, olha aí, você corre mais do que eu, você que impediu, você que pediu, você que pediu, toma, toma, hi 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 hi, Quero descarregar essa 12 nele cara, ele já tá aí com aquela, na verdade ele não vem de roupa né cara, beleza, show, largo a ação nele que eu vou guardar essa 12 todinha nele, a 12 tira 1 de dano, será que é o Winchester vai tirar dano dele? Vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui ó, se a, o Winchester vai tirar dano dele, ih galera, não tira dano dele não ó, ha 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 moleque, a Winchester é uma arma ruim, a que vi porra, o Winchester aqui vim com 100 de dano cara, tinha que vim com 100 de dano, olha isso, e gasta, e ela gasta hein, E ela gasta hein, beleza, vamos matar ele com a 12, vamos matar ele com a 12 aqui, vamos lá, vamos ficar no automático, não vai com ele não, tá vendo ó, no automático não vai com ele não, ela é safado, só na barriga, beleza, ih agora ficou ruim, vai tirar 6 de dano, beleza, E ela bateu em mulher covarde, tá batendo em mulher covarde, ih 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 moleque, aí eu queria fazer uma edição maneira cara, mas eu não sei cara, deixa no comentário aí, um site com os men, com as paradinha top, a gente pode dar, vou dar dentro do vídeo aí galera, deixa aí, Pra fazer uma edição maneira aí, cara covarde, ela corre na trás da mulher malandro, merece tiro, merece tiro na barba, olha isso, ha 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 moleque, eu ainda vou farmar ali malandro, eu ainda vou na floresta nível 3, Gastamos várias baladão em chester aí, mas depois a gente pega mais, tá galera, beleza, que isso hein, que isso hein, que isso hein safado, que isso mano, vamos trocar aqui ó, covarde, toma, você vai morrer parceiro, você vai morrer feio, eu vou explodir a sua cara, tu vai ver, 15, 15, 15 de vida hein galera, 15 de vida, 15 de vida, infelizmente, Deu dois de cruzado rapaz, que isso hein, boa, ó, vem aqui neném, vem aqui, caraca, vem aqui parceiro, vem aqui ó, toma, Olha como ele morreu, olha isso, ha 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 ha, morreu com o bundão pro alto, olha lá, que vacilão, olha lá, olha aí, aí galera, foi top demais, brota o like aí, que foi top cara, na moral, foi top essa brincadeira aí, A Winchester, é uma arma que a galera tava procurando, tava esperançosa aí na Winchester aí, mas é uma arma que não vale absolutamente nada no jogo, perto do que a gente imaginava, tá galera, Vamos guardar ela aqui, vamos guardar aqui, vamos pegar nossa katana aqui, beleza, vamos deixar essa 12 aqui, eu dei mole, tá galera, podia ter guardado as 12 ali, Vamos fazer o seguinte agora, eu preciso dar uma farmadinha ali na pedreira, nós vamos na pedreira ali, pra poder pegar o que a gente tem de direito lá galera, Vamos matar todo mundo lá e depois eu vou farmar offline, tá, mas eu quero matar o zumbi todinho lá, caraca malandro, Matamos o vendedor novamente, que topz, vamos passar aqui galera, vamos passar aqui ó, vamos meter um correio aqui nessa caixinha de ajuda aqui ó, Ah, já tava esquecendo, essa caixinha de ajuda aqui é importante, tem coisa importante lá pra gente, tá, tem muita coisa importante, Vamos ver qual tá o nosso nível, será que a gente sobe de nível, dando porrada no vendedor, eu acho que não hein, Impressei, moleque, ela tá pelada, ela tá pelada, vamos matar o oxir zumbi todinho aqui galera, vamos matar o oxir zumbi todinho aqui, beleza, Toma, ah não, aí não, aí não, tem que arrancar o cucurucu pra ficar maneiro, olha isso galera, nível 98, eu vou farmar tudinho aqui, Pra gente subir de nível, galera Pra gente subir de nível, arranca o Kukuruco Puta merda Não tá arrancando o Kukuruco dele Por quê? Katana boladona aqui, a Katana tava zerada, né? Mas tá maneiro, tá maneiro Vamos ficar chorando a miséria não, porque a gente faz as invasões lá O que é isso aqui? Ah, é safado Ah, é safado Ah, é? Boa cabeça Caraca, malandro O que que fizeram com a Katana? Será que dá pra gente fazer o bugzinho aqui, galera? Vamos pegar aquele zumbi ali primeiro A gente fica livre aqui Quero fazer aquele bug pra ver se vem um cachorro, né? Ali tem mais zumbi pra lá, hein? Ah, moleque Voou o Kukuruco dele, mano Voou o Kukuruco dele Vamos ver É quando você fica muito longe, cara Agora eu saquei Eu acho que eu saquei Acho que quando mais perto você chegar Mais há chance de você arrancar o Kukuruco dele Quer ver? Vamos ver Nada Nada disso É quando ela quer mesmo É quando ela quer Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Trevida Pega aí Abre esse cachotão aí Boladão Caraca Deixamos o de bundão pro alto, malandro Todo estrupiado Ha, ha, ha Olha aqui Vem, 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 vem Rapaz, não veio nada de bom Apesar que veio essa massa de serra boladona aqui, né? Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Show Vamos pegar esse pano aqui Vamos lá E ela Fugiu do tuba Fugiu do tuba Fugiu do tuba Tá fugindo, né? E ela Caraca Moleque Morri Na caixa de ajuda Vocês viram isso Caraca, malandro Não Vou botar um reviver aqui Vou lá Na moral Vou lá Sem roupa Ha, ha, ha Moleque Que que é isso, cara? Na caixa de ajuda Nunca aconteceu isso comigo Eu nem lembro que vinha a boot ali, cara Nem lembro disso Vamos lá Cadê a nossa moto? Vamos pegar a nossa moto aí Ha, ha, ha Moleque Tubarão tá morrendo direto, cara Que isso, que isso Tá caindo bonito aí na parada aí Tubarão noob Tubarão noob Que isso, cara? Vamos, vamos, vamos Vamos aplicar a agulha Uma Uma 12 boladona aqui na mão Aqui que se aquele puto vier A gente vai explodir o cucurucu dele, mano Vamos explodir mesmo Pega aí A moto toca aí E vamos lá Nem que a gente tem que gastar combustível aí Mas a gente vai lá Vamos buscar nossos pertences lá, cara Caixa de ajuda Não, não pode não O problema é se você acabou o tempo Já pensou? Perder tudo que tem lá Ainda bem que eu botei a... Ah, não Tem bastante tempo Eu coloquei 20 certinho de energia Churibola Coloquei a enxerga na moto Isso evita de eu perder ela, tá? Rapaz, não tira dano do vendedor O vendedor é pior do... O vendedor é mais forte do que o Big Yoni, cara É um de vida Só que a gente tira dele Impressionante como esse vendedor é... É mutante, na moral É mutante Esse vendedor é mutante Beleza Eu quero ver se eu pego esse boost Safado aí, malandro Tô sem roupa mesmo Eu quero pegar ele Eu vou atrás dele, malandro Eu vou atrás dele Meu corpo tá aqui Vamos ver se a gente acha ele por aqui, hein Vamos ver se a gente acha ele por aqui Safado Cadê ele, galera? Cadê o boost? Pilantra Matou o tubo e meteu o pé? Não Não Ele vai aparecer Ele vai aparecer Apareceu do nada ali Ele vai aparecer que a gente vai pegar ele O boost da Glock Não deu nem tempo de eu me curar, cara Quando eu pum Me liguei já era Morte na certa É, ele não veio, galera Ele não veio Vamos pegar aqui a nossa... Nossa paradinha aqui, ó Vamos pegar a nossa paradinha aqui Vamos pegar a mochila Botei equipar aqui Vamos pegar tudo aqui Olha aí Você ficou... Ficou morta ali Toda torta, mano Toda torta mesmo Vamos pegar a carne desse candango aqui Beleza, show de bola Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau